Música Música Eu sou muito feliz Eu sou paraivano Vem paraíba, velho Aqui eu só nasci o primeiro Então desse indivíduo Aluno de mim estrelado com tanta beleza Que até logo não se empolga e dá bem colorido Exibições inexplicáveis da morada do Iza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente que dá o som de Jackson, Bandeira Eu vi a voz que na bandeira ficou estampada Nasci o tempo e a história não vão apagar Desceu da paraíba em meio desse lugar A cara desse povo vem a minha cara Invento de beleza que vai sonhar Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara Que bom estar no ponto mais oriental As solas de caminhão serão ariano Viva com o Augustão Angelical Eu sou muito feliz Sou floridiano Eu sou muito feliz Sou floridiano Eu não sei viver sem você E se não me quiser Eu não vou me decepcionar Largo tudo e volta meus pés E se não me quiser Eu não vou me decepcionar